Música O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica e tem atuado fortemente em Indaiatuba e região Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, áreas, concessionárias, bem como empresas nacionais e multinacionais Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados Na segurança eletrônica temos alarmes monitorados 24 horas com viaturas de apoio Além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos até as obrigações previdenciárias e trabalhistas A terceirização, portanto, é antes de tudo uma parceria E como tal, exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais E com isso, a empresa contratante, ela tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos Grupo Caimã, 12 anos de resultados com transparência Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Dayatuba Olá, está no ar o programa Gastronomia e Nutrição E hoje vamos conhecer os poderes da linhaça Nos últimos anos, a linhaça vem ganhando espaço pelos inúmeros benefícios A linhaça, ela é um alimento funcional, ou seja, é aquele que ajuda a diminuir os riscos de diversas doenças com uso contínuo Essa pequena e poderosa semente pode proporcionar benefícios ao fortalecimento imunológico Ajuda na prevenção e combate a patologias Sua eficácia é comprovada desde o envelhecimento celular até a redução do risco de câncer Passando por diabetes e problemas do coração Sendo ainda importante e coadjuvante no processo de perda de peso A linhaça é considerada um alimento funcional por ser fonte de ômega 3 e 6 Fonte de fibras e de guinanas, além de vitamina A, E e também minerais como magnésio, fósforo, ferro, cobre, zinco, manganês e também selênio A linhaça ajuda a perder peso, vocês sabem como? Ela é uma grande fonte de proteína vegetal Por ter grande quantidade de fibras, ela ajuda no insistino e também na ansiedade Além disso, quando deixá-la de molho e na água, ela forma um gel rica em lignanas Substância muito benéfica para a saúde intestinal E uma boa saúde intestinal é fundamental para o emagrecimento Estudos comprovam que o consumo regular da linhaça atua no controle e na prevenção de doenças cardiovasculares A semente também atua na diminuição dos sintomas da TPM Agora, como ela deve ser consumida? A linhaça, ela deve ser triturada antes do consumo Para a sua maior absorção Para que o organismo possa se beneficiar mais do ácido graxo que nela compõe Pode ser no processador como no liquidificador Até ela virar um pó Ela deve ser guardada na geladeira, num recipiente de vidro Evitar exposição ao sol e luz muito forte para preservar suas propriedades E quando triturá-las, o ideal é consumi-la em até 7 dias E qual a diferença entre a linhaça marrom e a dourada, vocês sabem? O valor nutricional é praticamente o mesmo entre as duas A questão é apenas no cultivo delas Pois a linhaça dourada é proveniente do Canadá E a marrom é brasileira Aí o custo da dourada ser bem maior Em resumo, como nos vegetais, existem muitas variedades da mesma família A diferença entre elas é muito pequena Quando falamos de ômega 3 Que é o quesito onde foi mais analisada e comparadas entre elas As condições de cultivo e variedades podem alterar a pigmentação da casca Porém, internamente, a composição é muito próxima A linhaça pode ser acrescentada em iogurtes, farinhas Você pode colocar na culinária salgada, como uma almôndega, um hambúrguer, no feijão Nossa, em inúmeros pratos dá para se colocar a linhaça É só usar a criatividade Além disso, também pode ser incluída em pães, bolos, doces Nos supermercados Miranda, que são três Você pode encontrar vários tipos de linhaça Tanto a escura quanto a clara, dourada E também os complementos que você pode usar nos ingredientes Para preparar pratos maravilhosos com ela Basta vocês virem até aqui no supermercado Miranda Fico por aqui, até o próximo programa Tchauzinho E lembre-se, entre no meu site e dê sua sugestão Eu adoro mobiliar minha casa, mas eu sou muito exigente Se você é como eu, vai uma dica Francesco Estofados Uma empresa preparada para oferecer o que há de mais moderno e atualizado no mercado internacional Como Milão, Bruxelas, Paris e Aiponte nos Estados Unidos Com ampla variedade de modelos e 90% dos tecidos são importados Todas as peças são feitas pela empresa E lembrando, fazemos sob medida E agora, no mês de maio, a promoção de 50% de desconto à vista E 30% de desconto em seis vezes Com o mostruário à pronta entrega Venha conhecer Francesco Estofados Fica aqui na Rua Argentina, número 700-710, no Jardim América Aqui em Dayatuba Música Música Música